Jesus, pelo poder do teu sangue, Redentor, suplico, entregue neste momento as suas intenções, pelas quais desejam rezar este texto, e peça ao nosso Senhor Jesus, que toque com as suas mãos ensanguentadas, aonde nós precisamos alcançar uma graça em nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado a direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vós bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Precioso sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vós bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz, remistes o mundo. Precioso sangue de Jesus, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, vencem o Senhor, vencem o Senhor, vencem o Jesus. Vem tocar em mim, vencem o Jesus. Vem tocar em mim, vencem o Jesus. Vem, vencem o Senhor, vencem o Senhor, vencem o Jesus. Vem, vencem o Senhor, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Vem tocar em mim, vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vencem o Jesus. Vem, vencem o Senhor, vencem o Jesus. Senhor Jesus Cristo, e vós bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Precioso sangue de Jesus, salvai-nos. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor vencem o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor o Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Preciosíssimo sangue de Jesus, salvai-nos. Amém.